Logo após a ressurreição de Jesus e quando ele vai para o céu, ele dá uma ordem para os apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer que for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Depois de muito tempo, Paulo, quando ele vai anunciar, ele também chega a uma grande conclusão. Ai de mim, se eu não evangelizar. E agora mesmo, após ter terminado de proclamar essa palavra de Deus, eu disse palavra da salvação, vocês responderam, glória a vós, Senhor. Jesus também se refere à palavra dele e a ele também como um tesouro, que um homem vai andando no campo, de repente ele encontra, como o terreno não é dele, então ele vai para casa, ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquele tesouro, porque ele viu a importância daquele tesouro. Então, comprando o terreno, eu fico com o tesouro. E aí Jesus fala também para nós não acumularmos riquezas nessa terra, mas no céu. De um modo geral, o que é que eu estou dizendo para você? Deus era importante na nossa vida. Os ensinamentos dele também é importante. E ai daqueles que não quiserem ouvir. Ai daqueles que rejeitarem. Por isso que Jesus hoje, no evangelho, está falando nesse princípio, no versículo 6 do capítulo 7. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Imagina, os porcos ali, você chega lá, dá as pérolas para os porcos. Não tem valor nenhum para eles. É pisar mesmo, não quero nem saber. A mesma coisa os cães. Embora os cães hoje estejam em alta, mas no tempo de Jesus, os cães andavam naqueles grupos, os grupos eram selvagens. Então, eles avançavam nas pessoas, para matar mesmo, para comer. Então, tanto os porcos, como os cães, eram rejeitados pelos judeus, porque não tinham valor. Não adiantava. Eles não serviam. Então, Jesus está dizendo, a mesma coisa deve acontecer com aqueles que não querem ouvir a palavra dele. Aqueles que o rejeitam. Aqueles que o escarnecem. Não adianta perder tempo com essas pessoas. Elas não estão com o coração aberto. Olha, ao mesmo tempo que ele diz, Paulo diz, Ai de mim se eu não evangelizar. Ao mesmo tempo, Jesus já está dizendo que não adianta perder tempo com quem não quer, não. Quem não quer a salvação, vai ficar sem ela. Mas, quem quer sim. O evangelho, ele precisa ser anunciado aos pagãos, sim. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas que tem abertura de coração, que quer ouvir. Vou dar um exemplo bem claro, do próprio Jesus. Lá no capítulo 23 do evangelho de São Lucas, lá tem aquelas tramóias de Pilatos junto com Herodes, não é? Pilatos tentou fazer de tudo ali para que Jesus não fosse preso. Aí Pilatos encontrou uma forma, ele disse, Bem, Jesus vem de uma jurisdição que não é minha. É Herodes. Vou mandar ele para Herodes. E lá, nos capítulos anteriores, lá fala que Herodes, ele estava querendo conhecer Jesus. Olha, ele queria conhecer. Mas, na verdade, era uma raposa, né? Jesus disse que ele é uma raposa. Cuidado com essa raposa aí. Aí, quando Jesus chega lá, aí diz o São Lucas que Herodes, por várias vezes, fez muitas perguntas para Jesus e diz que Jesus silenciou, não falou nada. não seria a oportunidade da conversão de Herodes? Jesus, a sabedoria por excelência, não seria o momento dele usar de argumentos que convencesse Herodes e Herodes chegasse ali e se ajoelhasse e dissesse, meu Senhor e meu Deus, eu te adoro? não. Herodes estava querendo se carnescer de Jesus, ele não tinha abertura de coração, por isso Jesus se silenciou. Não adianta. Quando a pessoa não quer, não adianta. É atirar pérolas. Você vai atirar a pérolas no sentido de que você vai trazer a boa nova, aquilo que vai salvar, porque não tem nada mais importante nesse mundo do que a palavra de Deus e o próprio Deus. E a pessoa não quer, é atirar pérolas, é perder tempo, é discutir. Não tem aquela frase que nós dizemos aqui no Brasil, não sei se falam fora, política, religião e futebol, não adianta discutir. E eu já constatei, isso é verdade. Se você for falar de futebol e o cara não quiser ouvir, ele vai ter briga ainda mais se o seu time é o vencedor. A mesma coisa política. Quantas vezes eu já saí assim meio que furioso porque eu querendo trazer os meus argumentos, porque eu acho que os meus são certos, o outro acha que é o dele, aí acabo discutindo. A mesma coisa de religião. Você vai falar de religião, você vai falar das coisas, quando termina em discussão. é perder tempo. Nessas situações é preciso silenciar quando não há abertura. Eu queria que Jesus dissesse assim, atireis pérolas aos porcos. Eu queria que fosse assim, porque aí eu iria ficar ali em cima, em cima, em cima, em cima, até tentar argumentando, 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 até que chegasse a hora que a pessoa se desse por vencido. Mas ele disse que não. E aqui dá para responder uma pergunta que muitas pessoas fazem. Elas ficam com problema de consciência. Ah, eu deveria ter falado de Jesus naquele grupo de pessoas que estavam lá. Eles não querem saber de Deus. E eles falam mal de Deus e tudo mais. Aí eu acho que eu acabei sendo um covarde. Não, tudo tem que ter prudência. Se não... Eu vou ficar sempre repetindo isso. Se não houver abertura, cala-te. Você vai atirar a pérola aos porcos. Você teve a graça de entender algo divino e maravilhoso. Você até queria passar para aquele grupo. Você queria passar para aquela pessoa. Não adianta. Ela está com o coração fechado. Se a pessoa não se dispor e dissesse me explique, não adianta você tentar explicar que ela não vai ouvir. Ela não vai querer. Tem que haver abertura de coração. Agora, imagina, né? A gente sabendo que o outro está caindo no desfiladeiro e você não pode falar nada porque a pessoa não quer. E você falar vai dar B.O., vai dar discussão, vai dar um monte de problema. Imagine uma mãe com um filho ou um pai com um filho ou uma filha que não quer se abrir. e você argumenta e você fala, você traz palavra, você diz assim e a pessoa está com o coração fechado. Ela não quebra. Quão é difícil. Que situação difícil. Você, a pessoa sai, porque eu já passei por isso. Você sai assim, sem força. Imagina você sair daquela situação assim, dizendo, eu não consigo. Bem, não consegue mesmo. Se não houver abertura. Uma vez, eu discuti com uma evangélica, mas eu não discuti. Ela que veio fazer perguntas para mim. E aí eu fui argumentando. Coração aberto. Fazia pergunta sobre imagem. Aí eu falei. Sobre a intercessão dos santos. Aí eu falei. E sobre o Papa. Aí eu falei. E fui, 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 fui. Aí eu pedia para ela abrir a Bíblia dela, para não dizer que estava usando a errada. Quer dizer, a católica que acerta. Porque existem traduções até de Bíblias evangélicas. Por exemplo, eles não têm determinados livros. E algumas traduções, elas são assim, tendenciosas. Vai de acordo com aquilo que eles acham. Isso tem Bíblias assim. E é por isso que precisa tomar muito cuidado. Então, mandava conferir. Ela conferia. Depois chegou o momento que eu vi que ela estava parada assim e não abria mais a Bíblia. Eu disse. Confira aí. Não. Eu não preciso mais. Agora eu quero só te ouvir. Eu não vou mais abrir a Bíblia. Eu só quero te ouvir. abertura de coração. Se não há... Eu estou repetindo. Se não houver abertura de coração, não fica um problema de conscienciar. Não ouve. A pessoa não quer. Porque o Evangelho, se ele não é aceito, Então, não vai adiantar perder tempo. Eu conheço muitas pessoas que... Não é que eu estou com a suprema verdade. Mas eu sei que o que eu falo é a verdade. Não é a verdade porque eu imagino, eu penso que seja a verdade. Eu cheguei à conclusão através de mim que essa é a verdade, então eu acho que agora é a verdade. Não. É a verdade porque é a verdade. Esse livro aqui é um lecionário. Ele é usado na liturgia. Aqui contém todo o Evangelho e todas as palavras do Antigo Testamento que vão ser usadas na liturgia. Isso aqui é um lecionário. Independe de eu argumentar que seja ou não, será sempre um lecionário. É um lecionário porque é um lecionário. Aí agora, porque é um lecionário, então eu digo, é um lecionário. Não é que eu inventei na minha cabeça que isso aqui é um lecionário. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, a mesma coisa é diante de determinadas pessoas. Eu já vi, não adianta falar. Já discuti, já argumentei, não porque é, repito, não porque seja argumento meu, mas é porque é a verdade. Não adianta. O que é que eu faço? Rezo. Não vai adiantar ficar tirando pérolas aos porcos. Os porcos não vão usar a pérolha e muito menos os cães. Eu rezo e peço a Deus, Senhor, nesse caminho da nossa vida, que num momento certo abra o coração. Por exemplo, quando eu vou na minha casa, eu não fico argumentando com meus parentes, chamo os meus parentes para... Não. Eles não vão querer ouvir. O que me resta fazer é só rezar. E talvez dar um bom exemplo, que eu não sei nem se eu consigo dar um bom exemplo. Talvez dar um bom exemplo, mas se algum parente meu vier e perguntar, Padre, me explica isso. Eu vou explicar com muita alegria no meu coração. Mas não adianta eu chegar lá e querer forçar. Eu vou criar inimizade. Vai criar brigas. E não vão querer. Então, é bom ficar em silêncio. Ah, mas o senhor está sendo um... Como é que chama quando a pessoa... Isso, obrigado. O senhor está sendo... Obrigado por vocês me ajudarem. O senhor está sendo omisso. Não, eu não estou sendo omisso. Eles não querem. Então, eu só passo. Vou indo aí. Talvez um dia, quem sabe, diante de uma situação ou de uma ação minha. Aqui, como diz, tudo o que quereis que os outros os façam, fazer também a eles. De repente, pode acontecer alguma situação assim. Aí eles me vendem. Aí eles desejam. Aí eu disse, ah, então agora que eles querem. Se alguém fosse comigo, eu também desejaria que fosse assim. Aí eu vou lá. Mas, se não pergunta, não adianta. Se não quer. Paulo foi lá e sacudiu a poeira. Na hora que ele pregava para os judeus, os judeus não quiseram ouvir. Ele disse, estou perdendo tempo aqui. Mas, eu estou observando que justamente os gentios ouvem. Eu não posso perder tempo. Fica, Pedro, com o seu povinho aí que eu vou pegar um outro povão. Maior ainda. E aí ele vai. E o povo começa a abrir o coração e se alegrar com a boa nova. Ele dizendo, nossa, é para nós também, não é só para eles. Abertura de coração. Não sei se vocês têm atirado pérolas aos porcos. Eu estou dizendo, não atirem. Mas, não é uma questão de rejeição. é uma questão de respeito. É preciso respeitar o outro. porque o outro não quer. Força-se, sim, a criança. A mãe, quando está cuidando da criança, o pai também, eles ainda não sabem distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, e o que é o errado. Então, ali tem que forçar, tem que forçar, até que eles possam compreender. Mas, depois de adulto, não, 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 não perca tempo. Aí é jejum, é oração, é sacrifício. para ver se há abertura. Olha o mundo como está hoje. Que mundo fechado? Quantos corações fechados? Quantas corrupções? Quantas falcatruas? Quantas mentiras? Você é colocado numa situação que vão e ficam lá te fazendo pergunta para armar um laço quanto a você. E ali você fica ali e fala e a pessoa não abre, não quer abrir. Meu Deus do céu, que porta estreita é essa? Que deveria ser larga, mas não é larga, é estreita. Essa rejeição da porta estreita que é a única que pode nos salvar. As pessoas querem as portas largas. É a larga. É lamentável. Deus dando toda a oportunidade. Vocês querem maior oportunidade do que essa, do que as redes sociais? Meu Deus do céu, olhando pelo lado positivo, né? Quantas pessoas falando de Deus, mas, ao mesmo tempo, quanta porcaria. E a opção é pelas porcarias. Poucos é que procuram ali, mas, em algum momento, em alguma situação, pode ser que, pode ser não, vai acontecer. Mas, não é para todo mundo. Imagina você chegar diante de Deus e Deus dizer, afastai-vos de mim, mas, por que, Senhor, eu dei toda a oportunidade? Você não quis. graças a Deus, meus irmãos, vocês que estão aqui e vocês que estão me ouvindo, independente de ser eu ou não, ou outra pessoa, o importante é que você está ouvindo. graças a Deus, me desculpa dizer, você não é um porco, nem uma porca, nem um cão, nem uma cadela. Que bom que a palavra entra no seu coração, mas, façam bem isso, mesmo que você não concorde, mas, se é a verdade, amuleça o coração, pelo amor de Deus. Aí, nós encontramos aqueles que ouvem, mas, ouve o que quer, o que convém. Não, não é para ouvir o que convém, é para ouvir a palavra que te salva, a palavra que me salva. E, muitas vezes, a palavra que me salva não era o que eu queria ouvir. Eu queria que fosse diferente. Mas, se salva, vai, se agarra, se converte, vai em frente, luta, se não entende, Senhor, não estou entendendo, mas, não fuja da verdade. Porque, tem muita gente fugindo da verdade também. E, a única coisa que pode nos salvar é a verdade. Não é a mentira. Então, hoje, vamos colocar no altar do Senhor, aquelas pessoas que nós conhecemos, que, quando nós olhamos assim, dizem assim, meu Deus, quando é que vai ouvir? Mas, eu queria falar, Senhor, mas, eles não querem ouvir, não vai adiantar nada. Mas, Senhor, quando eles vão ouvir? Vamos colocar para ver se entram pela porta estreita, porque não querem a porta estreita. Amém.